E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque cês tão vendo aqui, mano, que eu tô trajado, né? Cês tão vendo aqui que eu tô com a minha roupa mais cara que eu tenho no meu closet. Primeiro que eu não tenho nenhuma roupa que é mais cara, outra que eu nem tenho closet, então cês tão vendo que eu tô vestido de mendigo. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal, mano, que é me vestir de mendigo e pedir uma esmola na rua. Isso mesmo, eu vou pedir uma esmola na rua vestido desse jeito aqui, porém, eu vou estar com esse carro aqui por perto, né? E eu tô guardando aqui já, ó, meus pertences pessoais, né? Temos ali uma cobertinha, ó, temos a cobertinha, temos algumas coisas aqui do mendigo dentro deste saco. E a ideia desse vídeo é a seguinte, é ver se existe pessoas que ajudam alguém que tá passando fome, alguém que tá precisando de um dinheiro pra comer, e logo em seguida revelar que aquele mendigo, mano, tá nada mais, nada menos do que com esse carro aqui, um Audi R8 V10. Não sei se todo mundo aqui conhece esse carro, mas ele é um carro, assim, muito bruto, sabe? Vou dar uma ligadinha aqui, só pra vocês entenderem parte da brincadeira, né? Tipo, vocês vão ouvir pelo ronco do carro, o jeito que ele é, né, mano? Tipo, olha isso, véi. Já pensou? O mendigo pede esmola pra você e logo em seguida ele entra dentro de um carro desse, mano? É de ficar muito, né, véi? É, eu acho que é impossível alguém não ficar bravo, tá ligado? É impossível a gente não assustar alguém. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui agora. E vocês vão deixando o like nesse vídeo, e se vocês quiserem mais vídeos igual esse, tem que se inscrever aqui no canal, beleza? Curtiram meu penteado? Tá top, né? Então partiu, pedi uma esmola vestido de mendigo de Audi R8. Vamos ver como que vai ser isso aí. Bora lá, moleque. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Tá vendo um cara aí, mano? E é hora de me fazer o teste, né? Ô, amigão, amigão, viu? Um minutinho. É que assim, eu tô aqui faz um tempo já, cara, e passou algumas pessoas aqui e tal, não quiseram me ajudar, eu queria saber se você pode me ajudar. É que eu quero comer um negócio e eu tô sem dinheiro nenhum, sabe? E eu só queria um trocadinho pra me comer alguma coisa, não sei se de repente você poderia me ajudar aí. Trocadinho pra comer mesmo? É, pra mim comer, cara, qualquer coisa que você puder me ajudar. É que assim, olha a minha situação, sabe? Nossa, eu falava pra você, meu sonho ainda é conseguir cortar o cabelo esse ano. Tá feio também aqui, ó. Esse tempo atrás deu piolho. Dois real, pô. Dois real vai me ajudar demais, velho. Muito obrigado mesmo, cara de bom coração você, viu? Tem uma padaria ali pra frente, né? Eu vou pra lá, então. Ô, brigadão, hein? Que Deus ilumine o seu caminho, viu? Por mais pessoas assim no mundo, viu? Parabéns, viu? Parabéns. Obrigadão mesmo. Vamos lá comer, mano. Vamos lá comer que... Nossa, cara, eu tô com uma fome da pega, velho. Nossa senhora. Oi? Você pediu esmalo pra comprar numa nave dessa aí, velho? Qual fita? Não, que assim é que eu gastei todo o dinheiro comprando o carro e agora eu tô sem dinheiro pra comer, velho. Olha aqui a minha situação, nem pra cortar o cabelo tem mais. É, o negócio é doido, hein? Não, mano. Mas aí, Deus te abençoe aí pela ajuda, entendeu? Não, essa moeda aí, pô. Não, Deus vai te abençoar, velho. Pô, eu tô andando a pé aí, tu tá andando de nave aí, pá. Não, mas é que, velho, eu comprei esse aqui, eu gastei tudo o que eu tinha. Não é que não sobra nem pra cortar o cabelo mais, velho. Não, se foda, mano. Não sobra nem pra cortar o cabelo mais, então, tipo, peço compreensão aí, entendeu? É complicado, velho, é que esse dinheiro aqui eu vou comer mesmo, sabe? Vou comer mesmo o quê? Essa moeda aí, pô, não. Então, mas você me deu, né? Você me deu o dado. Não, dá aqui o dinheiro. Não, mas você me deu o dinheiro, não é? Te dei, mas, pô, eu não sabia dessa condição aí, pô. Não, mas o resto, o carro tava aqui, eu tava sentado aqui do lado, você não viu? Não vi nada, não, velho, entendeu? Pô, lança aqui o dinheiro. Lança aqui, irmão. Pô, não, eu tô brincando contigo, velho. É só pra ver mesmo a sua reação, mas Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe aí. Qual, filho? É pegadinha isso aqui, então? É, é uma pegadinha. Era pra ver se você ia ajudar, mas você vai pro céu, hein? Ah, mano, tá durando, velho. Você vai pro céu. Obrigado, hein? Rolou, foi isso. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo a gente que ama? Tipo, o cara não gostou muito ali, não, mano. Não gostou muito, não. E tá bom, né? Não vai pedir nenhum dinheiro pro povo. Vamos ver qual que é a reação de mais gente que passar por aqui. E na hora que passar mais gente, eu vou pedir mais dinheiro. E vamos ver como que eu vou ser recebido. Se vai ter pessoa de bom coração pra me ajudar. E se vai ter pessoa que vai ficar brava. Porque, fala pra você, mano, um mendigo te pede dinheiro. E entra num Audi R8. Esse mendigo tá de brincadeira, né? Então, vamos pegar o nosso saco ali. E vamos ver se vai passar mais alguém por aqui. Bora lá. Ai, rapaziada. Mano. Tá vindo um cara aí. E você já deixa o seu like. Porque eu vou pedir um dinheiro aqui pra comer. Vamos ver como que vai ser. Ai, ai. Meu Deus, que fome. Fome. Ô, amigo. Ô, amigo. Viu? É. Você tem um minuto aí, velho? É que assim... Eu tô querendo comer alguma coisa, cara. E eu tô sem furado nenhum no bolso aqui. Tô sem nenhum dinheiro, sabe? Eu queria saber contigo que você não pode me ajudar com qualquer coisa. Qualquer trocadinha assim, sabe? Que você puder me ajudar. É que... Véi, tô com muita fome, velho. Oi? Você não tá me tirando, não. Não, eu só quero comer mesmo, velho. Quer comer? Quero comer. Eu tô com uma fome, cara. É nada. Você tá me tirando. Bonito o carro do cara ali. Eu tô cuidando pra ele ali. Vai me dar um dinheiro pra eu almoçar? Você tem uns trocos? Oi? Você acha que eu não te conheço, não? Da onde? Já passou aqui muitas vezes? É que eu sempre peço dinheiro, sabe? Você tá de pegadinha comigo, tá, não? Hã? Você acha que eu já te conheço. Não, mas conhece da onde? Você tem a mesma voz mesmo que o Mike? Que Mike? Não, não, não. Eu só quero comer um negócio. Por favor, me ajuda. Você vai sair andando com esse carro aqui na minha frente. Por favor, me ajuda aí com qualquer trocadinha pra me comer. Não, não vou ter, não. Mas você tá de ninguém. Tira a máscara aí, só pra dar uma olhada. Não, não sou esse cara aí que você tá falando, não. Tira a máscara aí que eu te dou uns trocos. Ah, não, não, não. Não, sério? Então vou tirar. Tira a máscara aí que eu te dou uns trocos. Tira a máscara aí que eu saí numa máquina dessa aí. Nave, hein? Poxa. É nóis. Aí, rapaziada. Poxa, mano. Não é foda, mano. Não é foda. Fui desmascarado aqui, tá ligado? O cara percebeu. Já viu eu. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar mais um tempo aqui. Vamos ver se vai passar mais gente pra nós pedir dinheiro. Vamos aguardando. Vamos esperando. E seja o que Deus quiser. Rapaziada. Chegou mais um momento aqui da gente fazer um teste. Vamos ver se vai conseguir uma esmola. Ai, que fome, cara. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nossa, amigão. Amigão. Viu? Me dá um minutinho, velho. É que assim, eu tô aqui faz um tempinho já, cara. Eu queria comer um negócio. E eu queria ver contigo que você não tem algum trocadinho pra me arrumar. Qualquer coisa, cara. Que eu queria comer um negócio ali na padaria e eu tô sem dinheiro nenhum. Então, até pra cortar o cabelo eu tô sem dinheiro, velho. Bota o pé. Cara, ó, eu tenho o meu último dinheiro aqui. Cinco reais. Cinco reais. Você vai comer. Não, vai me ajudar demais esse dinheiro, velho. Eu vou comer. Não tá fácil, hein, mano. Porque eu tô com fome. Cara, eu sou uma pessoa que tá sem dinheiro nenhum, sabe? Tô sem dinheiro nenhum e eu preciso de dinheiro. Porque eu não tô conseguindo comer, cara. Pra você ter uma ideia, velho. Subiu o preço de tudo, né? Tá difícil, viu? Não, é isso, ó. A barriga chega e chora, velho. Tem que se fortalecer mesmo. É. Tem que te ajudar aí, né? Que Deus te abençoe, cara. Se você estiver na melhor, daí você fortalece alguém também. Opa, é isso, velho. Deus vai te abençoar com certeza, viu? Obrigadão mesmo, hein? Isso aí. Tem um ótimo dia aí, irmão. Opa, tamo junto, velho. Tamo junto. É sim, hein? Vamos comer, né, velho? Vamos comer. Ó, obrigado, hein, velho. Tá complicado, viu? A situação de dia tá difícil, né, velho? Tá foda, mano. Tá foda, mas... Mas vai melhorar, vai melhorar. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. Valeu. Valeu. Vamos lá, né? Ai, ai, ai. Tá de brincadeira, né, irmão? O que que foi? É seu, esse carro? Esse carro é? Você tem coragem de ficar sentado ali pedindo dinheiro? É que é assim? Eu não tô conseguindo comer, velho. Aí, eu comprei... Você acha que tá fácil pra todo mundo agora? Eu comprei aqui, vou te falar, velho. Você tá pedindo dinheiro? Falar pro seu pizza. Pô, você tá me tirando, mano. Devolve minha grana aí, velho. Não, então, mas é pra comer, cara. Aí, eu vou ficar como, mano? É pra comer, a grana é pra comer, velho. Tá louco, velho. Brasil, do jeito que tá aí, você vai ficar fazendo assim? Então, velho, tem que pedir dinheiro mesmo. Ah, ô louco, não. Aí, você me quebra. Tem que pedir dinheiro mesmo, porque eu vou te falar. Não, aí, você me quebra, mano. Comprei aqui, eu não tenho dinheiro pra comer, velho. Não, pelo amor de Deus, eu falo o seguinte. Pega essa grana aí e fica pra você, mano. E aproveita e vai tomar no seu cu. Não, não, eu tô zoando, velho. É uma pegadinha aqui, ó. Tá aqui o dinheiro aqui, ó. Pegadinha aí, ó. É pra ver aí a sua cara aí mesmo. Lógico que eu não ia estar passando fome com um carro desse, né, velho? Senão, eu tinha vendido já o motor ali pra comer, pô. Pô, aí você me dê dinheiro aí, velho. Aí, ó, mas tá aí o dinheirinho, ó. Deus te abençoe aí, pela ajuda aí. Falou. Obrigado, hein. Falou. Aí. Tá agora. Tá agora. É, rapaziada, vocês tão vendo aí, né, mano? O cara ali não gostou muito, não. Mas, pelo jeito, tá tudo certo, né? Revelamos aí que era uma brincadeira. Ele, pelo jeito, entendeu. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. A opinião de vocês é muito importante. Vou estar lendo aí todos os comentários. Então, comenta aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse. Vou estar ligado aí no comentário de vocês, na inscrição. Então, se você se inscrever e deixar o like, eu vou trazer muito mais vídeos de medingo com o Audi R8. Beleza? E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.